Posso fazer um comentário assim, rapidinho? Esse programa não tem comercial, não? Esse programa a gente não quer comercial. Se você é empresário de Jandira, vá patrocinar outro programa. Chico Pinheiro, Adriana Biasoli, Mopique. Aqui não chega, aqui Jandira, o bicho pega. Não precisa de patrocínio, né? Não, a gente não quer, meu Deus. Não quer patrocínio? Não. É porque é assim, o programa... Sabe por quê? Deixa eu só falar rapidinho. Você tá falando demais também, né? Porque deram poder a ele, é demais, é complicado. É o seguinte, olha só, o programa da gente é um programa feito pra ninguém assistir mesmo. Então por isso que a gente pede pra ninguém anunciar aqui, não é isso? Verdade, mas se você quer ajudar, se você que é comerciante, quer ajudar, ligue para 78624323. É isso aí, daqui a pouquinho, Mazaropi, Mopique, ele é o nosso secretário. A vontade do... A vontade... Peraí, Vê. Meu Deus. A vontade do anunciante anunciar é tanta, né? Que o telefone falou uma vez só, não repete outra vez não, né? Não, não, não. É só uma vez. Se você quer anunciar, não fique... Tá bom, só pra saber. Você liga pra Mazaropi, ele vai atender e agora chegou o recado. Olha, esse programa começou semana passada, meu Deus, e já tem um recadinho pra gente aqui, ó. Lê aqui, Mazaropi, meu Deus. É... Magníficos... É a banda Magnífico e a música Momento de Amor. Meu Deus do céu. Esse não é nesse programa, não. É no outro programa. Tá errado o bilhete aqui, gente. Esse aqui é outro programa, vai. Meu Deus, isso aqui é musicalidade. É esporte. Agora, uma coisa que eu quero perguntar, nada a ver de esporte. Você, Zé Panitó, você sabe todos os ritmos de faró que hoje existem. Como que é uma música, vamos supor, do Latitude 10? Agora sim, filho. Meu Deus do céu. Você pediu o que mesmo, filho? A música, que você sabe todos os ritmos. Canta uma música, a faixa 1, a música 1, de Latitude 10. Meu Deus! Faixa 1. Faixa 1, meu Deus. Começa como? Eu tô de calcinha. Não, Jumento, o toque que você falou. Ah, o toque. Meu Deus. Ah, o toque, toque. Na música 1, como é que é? É diferente. Música 1, é. Meu Deus. Chacopão, 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 tanagandang, balagandang, balagandang. É esse, né? Aí começou a tocar. Aí a música 2, como é que é? Chacopão, chacopão, balagandang, balagandang, chacopão, chacopão. Aí a música 3, como é que é? Ah, agora a música 3 é diferente. Chacopão, chacopão, balagandang, balagandang. Hoje em dia não tem mais nada. É a mesma coisa, só muda a letra. Meu Deus. Isso daqui inclui o que no futebol? Nada, é só o adenusinho. Você assistiu a novela? Abraão. A Luciana não voltou a andar. Meu Deus. Eu tenho um problema grave. Quando eu... Peraí. Quando eu era pequeno, filho. Aí tem umas 3 horas de programa. Meu Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha um problema, filho. Quando eu nasci, a mamãe falou assim. Ô, filho, bebe. Bebe, bebe, filho. Fala pra mim no TT. Sabe o que é TT? TT. TT, sabe o que é TT? Dedela. Dedela é dedela. Minha mãe falava, bebe, filho. Bebe é dedela. Bebe, bebe. Eu cresci, filho. Meu Deus. E eu chego tarde em casa e não vejo a novela. Eu vou perguntar uma coisa aqui pra Mazaropi Ligerinho, que já recebeu... Mazaropi Ligerinho, 2x1. 2x1, Corinthians. Nada a ver. Mazaropi Ligerinho, eu quero fazer uma pergunta pra você. Interrogação. Mazaropi Ligerinho, você estreou no PIC, semana passada aqui com a gente, junto com o programa. Estreou ou não estreou? Interrogação. Meu Deus. Eu estreei aqui. Ficou muito prazer com o meu amigo Pé de Cana aqui. Não. Semana passada você estreou? Não estreou? Interrogação. Estreiei aqui, sim. Estreou. Muito prazer. E como que tá sendo esse fuzuê, essa aceitação de Jandira no PIC? Você foi parado na rua, alguém tacou pedra em você? Meu Deus. Olha, eu até me surpreendi, porque a audiência foi muito grande e o acédio das pessoas é incrível assim, pelas ruas. Alguém pediu seu telefone? Meu Deus. Alguém pediu seu telefone? Dá pra dar ali embaixo aqui. Hoje eu fui comer ali, aí não tinha espaço. A pessoa falou, não, como é que do meu lado? Porque eu vi você lá e você fez um trabalho bom, então nós vamos dividir a mesa. Eu ouvi uma história de você, Mazaropi Ligerinho, que você foi almoçar no restaurante e não tinha vaga. Acabou de falar, Jumento. Não tinha... É outra história, Jumento. Não tinha vaga. É essa que você contou? Foi. Ele contou essa daí. Pede a outra agora, que é essa e acabou de falar. Meu Deus. É de comercial. Ah, é. Então, peraí. Barrichello, Barrichello diz que pista da Turquia é de suas favoritas. O que você acha disso? Mão, Deus. Ligerinho, quer ver? Ligerinho. Bom, é o seguinte. O Barrichello, ele tá... Ligerinho tá pagando. Correndo lá, porque a pista lá é vertical. Aí ele põe duas rodas maiores e duas rodas menores, que é pra não tomar o carro, né? Ah, tá. Ah, entendi. Agora, Zé Paritó, o que você acha aqui da declaração de Barrichello? Meu Deus. Não vai voltar mais com o Pelotão da Ligna, não, né? Toda vez eu vou lá, rapaz, não tem gravação. Meu Deus, o que vocês acham de Barrichello, da declaração que ele disse? Vou falar português certo. O que vocês acham? Fica ruim, filho. O que vocês acham é ruim. Uma das suas pistas favoritas. Meu Deus. Vem cá, é só uma perguntinha. Você fez essa pesquisa na internet, foi? Claro. Mas é só uma pergunta difícil, rapaz. Pergunta se o Ronaldo tá no Corinthians. Não, é uma pergunta difícil, fácil, né? Pisa de pulsarela vai o quê, né? Agora, pergunta isso daí. Meu Deus. Turquia. Turquia. Eu não preste nem atenção no futebol do Brasil. Eu vou prestar atenção no futebol da Turquia. Agora vocês sabem que... Eu sei que Baruliri e Jandira foi dois a dois. Baruliri e Jandira. Meu Deus, nada a ver. Dois a dois, Baruliri. Agora vocês sabem, Zé Paritó, que Fluminense busca reforços para o Campeonato Brasileiro. Meu Deus. É tipo Roberto Casas assim, ó. Deixa assim. Faz a pergunta, por favor? Meu Deus. Faz a pergunta. Fluminense busca reforços para o Campeonato Brasileiro. Meu Deus. O que você acha disso? Estou babando igual um jumento. O Fru. É Fru, né, Eligerinho? O Fru é um... Pega o microfone e fala. Fala. É o Fru. Fluminense, ó. Pau d'água. O Fru. Liga o olho na mão. Vou falar com você. A câmera é a dois da onde? A dois? Só tem duas? Qual que você pergunta? Só tem duas câmeras. Meu Deus. Hoje à noite, depois da gravação, eu quero dar um toque. Ô, Coutinho. Ô, Claudinho. Ô, Jefferson. A gente vai estar lá no bar do bigode. Vamos tomar aquele negócio lá, hein. Beleza? Baralhinho. Rapidinho, aproveitar esse momento aí que ele mandou um abraço. Eu ia mandar um abraço para o Zero. Zero. O Zero do... Pelotão da Alegria. Pelotão da Alegria. Né? Que com certeza vai ver. Não, ele deve estar vendo em casa, né? Pela... Pela Espaço Online. Pode mandar esse abraço? Pode, né? Por favor. Manda. Ele tá ligadinho lá no Espaço Online, assistindo a gente aí, nosso amigo Zero. Zero, é o seguinte. Esse banho, né? Não é seu não, viu? A gente mandou fazer igualzinho do Riso News. É só para você ver que não é igual o seu não, tá bom? Isso aqui é cenário. Olha como que é duro, ó. Não é não, não é não. Não é dele não. Não é seu não, Zero. Já era. Fred. Mais uma do Fluminense. Fred diz que tem grandes chances de enfrentar o... Diz o médico. Meu Deus. O Fred Grude? Flamengo. Fred Grude. Flamengo. Meu Deus. Ligeria, fala. Ligeria. Fala, Mazaroff. Fala, porque você, meu filho, eu sou apaixonado por você. Fala, olha para aquela câmera ali e fala. Meu Deus. Meu Deus. Pare as máquinas. Mas fala do Fred, bonitão. Fala do Fred. Meu Deus. O Fred é quem que eu não conheço? Ah, meu Deus. Vamos para os nossos comerciais agora ou não vamos? Diretora, fala no ponto aqui. Vamos para os nossos comerciais. Você, por favor, se estiver zapeando, não para aqui. E você que estiver assistindo a gente, saia daí. Dá uma volta. Meu Deus.